Fala galera, bem-vindos ao canal Resolve Tube. A dica de hoje é como resolver esse tipo de problema aí no seu notebook ou computador desktop. Ligou o equipamento na hora de carregar, a imagem fica toda embaralhada dessa forma aí. Pode parecer algo grave, um defeito aí na tela ou até mesmo na placa mãe do equipamento, mas não é pessoal. Essa dica que eu vou passar para vocês aqui é o que ocorre na maioria dos casos, quando está dessa forma aí. Liga o equipamento, a tela está toda embaralhada. Isso acontece devido à falta de manutenção preventiva. E quando a memória RAM, que é essa pecinha que tem lá dentro do computador, que é responsável pela velocidade dos dados, está oxidada, ela causa esse tipo de anomalia. Não quer dizer que em todos os casos vai ser isso. Mas na maioria, quando o computador não passa por uma manutenção preventiva, é limpeza da memória RAM. No caso aqui, esse equipamento é esse tipo de defeito. Decidi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Então é só pegar a memória RAM do computador, vir com a borracha escolar, limpar esses contatos aqui, de um lado e de outro da memória. Deve-se tomar muito cuidado, porque próximo ao contato, olha só, tem um monte de capacitores. E se passar a borracha com muita força aqui, arrancar um capacitor desse, aí pronto, aí danificou a memória. Tem que substituir ela. Ok? Agora, tem um outro jeito que também é eficiente. Álcool isopropílico, vai encontrar aí na farmácia, pega aí um cotonete, passa aí o álcool isopropílico do cotonete e vem limpando aqui os contatos da memória RAM. Certo? E é isso aí. Pode ser que vá resolver, se for problema de oxidação, que é o que causa esse defeito na maioria dos casos. Quis compartilhar essa dica para ajudar você que está tendo esse problema aí. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.